I Love You Nem percebeu, nem entendeu que é todo feito pra você Vamos cantar em tom menor Vamos amar em tom maior Mais uma vez, sem esquecer que você está pra mim assim como eu estou pra você I Love You, You Love Me I Need You, You Need Me E vamos nessa caminhando por aí, fazendo som, fazendo amor e pra final vamos aí I Love You, You Need Me Vamos cantar em tom menor Vamos amar em tom maior Mais uma vez, sem esquecer que você está pra mim assim como eu estou pra você I Love You, You Love Me I Need You, You Need Me I Need You, You Need Me Coisas distantes, tão distante o meu perdido olhar A lembrar da vida os instantes De um tempo que não volta mais Fico a cismar Depois mais tarde, o namoro frente ao portão O primeiro beijo bem roubado Em meu peito aquela agitação Fico a cismar Meus brinquedos Meus brinquedos tantos esquecidos Os meus sonhos todos coloridos Meus brinquedos Na esperança do primeiro amor O primeiro beijo bem roubado Em meu peito aquela agitação Em meu peito aquela agitação Em meu peito aquela Olha só quem já vem vindo ali Fingindo que nem percebeu Que estou aqui Se estou, ele tem que ver Já faz tempo que cheguei Já senti que vai passar por mim Seu tempo vai passar também Melhor assim os dois Ficam sem ninguém Vamos ver quem vai sofrer Pena que sei que ele vai, vai de vez Não vê pois ele é mesmo demais Quem qualquer coisa não posso esquecer Sem me arrepender o que é que eu vou fazer Na verdade não vou resistir É tempo de voltar atrás Espere aí, vem cá Vamos juntos sós Pois é, vem cá Juntos vamos nós Espere aí Vamos juntos sós Pena que sei que ele vai, vai de vez Não vê pois ele vai, vai de vez Não vê pois ele é mesmo demais Tem qualquer coisa não posso esquecer Sem me arrepender o que é que eu vou fazer Na verdade eu não vou resistir É tempo de voltar atrás Espere aí, vem cá Vamos juntos sós Pois é, vem cá Juntos vamos nós Pois é, vem cá Vamos juntos sós Espere aí Vaz, vem cá Música Nós que revidamos a tristeza juntos E alimentamos a beleza juntos Pra progredirmos em fazer amor Nós que agradecemos a emoção traçada Conjecturando em sensações caladas Pelos tributos de sorriso e dor Eu que divulguei a minha mão na tua Pra ter em ti a salvação tão nua Que me agasalha nesse espanto a sós Tu que respondeste ao que eu tinha em mente Pra alimentar meu ar, meu ambiente E me aceitou por complemento a nós Amor E me aceitou por complemento a nós Nós que agradecemos a emoção traçada Conjecturando em sensações caladas Pelos tributos de sorriso e dor Eu que divulguei a minha mão na tua Pra ter em ti a salvação tão nua Que me agasalha nesse espanto a sós Tu que respondeste ao que eu tinha em mente Pra alimentar meu ar, meu ambiente E me aceitou por complemento a nós 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 Hoje conversa em conversa Você vai arranjando Um meio de brigar Foi de palavra em palavra Você está querendo É nos separar Parece até que o destino Uniu-se com você Só pra me maltratar Cada dia que passa É mais uma tormenta Que eu deixei ficar Nosso viver não adianta É melhor juntarmos Os nossos tragos Arrume tudo que é seu Que eu vou separando Que eu vou separando Os meus farrapos Vivendo dessa maneira Continuar é besteira Não adianta Não, não, não O que passou é poeira Deixe de asneira Que eu não sou limão Você tem que dar Tem que dar O que prometeu, meu bem Mande o meu anel Que de volta Eu lhe mando O seu também Mande a carta Em que eu dizia O amor Não tem fim Que eu lhe mando Outra Explicando Tim-tim Por tim-tim Você tem que devolver O que era meu Bem meu Mande o meu retrato E ponha outro Em seu lugar Morreu o rei Salve o rei Que vai chegar Não sei sofrer Não sei chorar Eu sei me conformar Não sei sofrer Não sei chorar Eu sei me conformar Quero um samba feito só pra mim Quero a melodia feita assim Quero sambar Por quê? A noite inteira Até o sol raiar É, 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 é É, 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 é Tempo de palca e valsinha Que minha vovózinha Dançava a valer Historinha tão singela Em tempo com o passado Que agora com saudade Nós vamos relembrar Era quando existia o coreto Na praça principal a bandinha tocar Que alegria Viver com a vovó e o vovô A banda do lugar Sim, também tinha seresta E era uma festa De música ao luar Mas o tempo foi passando E o samba se firmando E com João Gilberto Lutou e conseguiu seu lugar Terminando a historinha Terminando a historinha lembramos Que o tempo do quadrado ficou para trás Que a bola está com a bossa E o mundo canta a nossa Por isso a voz é boa demais Que a bola está com a voz Que a bola está com a bossa E o mundo canta a nossa Por isso a voz é boa demais Que a bola está com a bossa Taba da 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 Tamadá, tamadá, tamadá Fazer um samba é homenagem A nada da malandragem Que conheço de outros carnavais Eu fui ao lábio e pedi a viagem Que aquela tal malandragem Não existe mais Agora já não é normal Que dá de malandro regular Profissional Malandro com aparato De malandro oficial Malandro candidato A malandro federal Malandro com retrato Na coluna social Malandro com gravata Com contrato capital Que nunca se dá mal Mas o malandro pra valer Não espalha Aposentou a navalha Tem mulher e filho e tralidal Dizem as mais línguas que ele até Trabalha Mora lá longe Se chacoalha Num trem da central Malandro com retrato Na coluna social Na coluna social Malandro com gravata Com contrato capital Que nunca se dá mal Que nunca se dá mal Oh manno Oh manno Oh manno A CIDADE NO BRASIL E PEQUENOS ACERTOS Eu me achei no direito De ao menos pedir Um alívio pro meu peito Menos peso pro meu dia Na carência dos meus beijos Maldito bem da poesia Considerando o naufrágio E a rotina dos barcos Eu me achei no direito De ao menos pedir Tempo claro pro meu rumo E nos temporais da febre De quem fuma De quem bebe As longas noites vazias Eu sou o homem comum Eu sou a mulher da rua O vagabundo poeta O navegante da lua Considerando os meus serros Em modestos acertos Eu me achei no direito De ao menos pedir Que o claro cruel da lua Que o fogo feroz do dia Paguem o preço das lembranças Das longas noites Vazias 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 Considerando A CIDADE NO BRASIL Música Hoje morreu mais um dia Na volta do mar Vou à ribeira Ovo de cera Deixe eu barrancar Deixe de mar Desce a rede Eu abarco Espero pelo que vier Hoje morreu meu canário Vizinho azul Vizinho azul Deixe eu barrancar Hoje morreu meu canário Vizinho azul Hoje morreu mais um dia Na volta do mar Vou a ribeira Ovo de cera Deixa eu barrancar Peixe de mar Desce a rede eu abarco Espero pelo que vier Hoje morreu meu canário Vizinho azul Dizem que voltou Fez bem regressar Dizem que amadureceu por lá Teve até que aprender inglês pra se comunicar Eu fiquei aqui Meus amores por aí Mas agora que voltou a nossa bossa Produto nacional é coisa nossa Qualquer que seja o som eu canto assim Música Só me lembro muito vagamente que A bossa se esqueceu da gente aqui E foi Curtir amores por aí Mas agora que voltou a nossa bossa Produto nacional é coisa nossa Qualquer que seja o som eu canto assim Está nascendo Crescendo Crescendo Circulação Vai se formando Pulsando O coração Bonito ou feio Não veio De grande dor Feio ou bonito Seu grito Seu grito Só pede amor Alegre ou triste Existe E vai nascer Chegou a hora Agora De se viver Nasce mais um samba Mas agora é bamba É lutar pra não morrer Samba Samba tão criança Mas tem esperança De que um dia vai crescer E vai crescendo Vivendo Quero aprender E vai buscando Tentando Não se perder Todo pranto E o canto Tudo que tem Vai ofertando Guardando Para o seu bem E a bem amada Coitada Não compreendeu Não compreendido Sofrido Ele morreu Morre mais um samba Cai da porta Bamba Cai de pé Pra não morrer Morre em samba Triste Mas o amor existe Outro samba Vai nascer Outro samba Vai nascer Outro samba Vai nascer Tentando 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 Vem Tentando L Tir Pem